E aí rapaziadinha do canal, beleza? Rapaziada do povo tudo aí, os amigos meus no zap perguntando o que aconteceu, parei com os vídeos, não sei o que, eu parei pesado, hoje eu vim dar uma moral na qual a ideia, faz tempo que eu não gravo vídeo, nem no zap, nos estados, eu não tô postando mais nada eu parei com os vídeos pesado, porque não tô tendo conteúdo pra postar, não consegui terminar o caminhão, na verdade terminei né, o caminhão tá aí, mas o serviço que tinha previsto aí, nada deu certo fracassou o final do ano aí, a lenha que eu ia puxar agora no final do ano ficou fraca, minha carteira eu não consegui renovar agora, que essa semana passada aí que eu dei entrada aí, semana passada eu dei entrada na minha carteira, agora se Deus quiser até comecinho de janeiro aí, eu já resolvo esses problemas tudo aí, vou tá com a minha carteira, mas como tá muito ruim de serviço, eu nem tô nem muita expectativa aí de mexer com o caminhão, entendeu, tô achando que eu vou ver um serviço aí com esse patrão meu que eu trabalhei com ele uma época aí, ou também tem uma outra oportunidade ali de trabalho registrado, não é minha vontade, pelo menos por enquanto tem as coisas melhoradas, que além da falta de dinheiro tá muito ruim de frete, eu tava dando frete braço, tava falando com os contatos meu aí tá, o negócio parou, entendeu, aí pra não deixar a carroceria estragando, que eu também nem pintei o parceiro Vanderlei ligou umas duas vezes pra mim aí, chamou umas duas vezes perguntando aí da finalizar a pintura e tal, mas eu falei pra ele, ó bicho, eu dei uma parada, porque não tem não tem condição de gastar mais não, as coisas tá muito difíceis, muito enrolada, eu não vou ficar pegar o dinheiro dele pra pintar a carroceria e no fim acabar nem pintando, ou então pintar e largar a parada aí, né, quero agradecer todo mundo que ajudou aí, de coração, a pneusada tá aí, se não fosse os parceiros aí Marçal e vocês do canal aí, eu tava com o meu sem pneu, mas graças a Deus tá aí, o caminhão tá praticamente no jeito, só que ainda falta gastar umas coisinhas, né, como tá muito ruim, muito ruim de frete, não adianta eu investir mais, aí eu fiz o que dava pra fazer, né, o que dava pra fazer eu fiz, agora falta mexer no ar-condicionado e falta acertar o documento dele, né, que é coisa que eu vou acertar o dia que eu for mexer e mais algum detalhezinho que tiver, né, falta fazer, eu ia fazer o granileiro pra poder fazer a safra não vou mexer mais, não vou fazer mais dívida, entendeu, não vou fazer mais conta não, vou mexer pro outro lado pegar minha habilitação e mexer pro outro lado beleza, só vim mesmo pra dar uma satisfação pra vocês aí, que faz tempo que eu não posto vídeo o povo tá me cobrando, mas não posso por causa disso que eu tinha de mexer aqui, eu já mexi, né, não tô trabalhando com caminhão, não tô mexendo com nada fui mexendo no SEAS esse dia, mas também já não deu muito certo lá e também já parei fui pegar, tentei arrendar um lava rápido de um amigo meu lá, também não deu certo tava um monte de tentativa aí, frustrada que nenhuma virou nada aí joguei essa lona por cima da carroceria aí pro sol não estragar não estragar a carroceria, né, que tá tudo sem tinta, sem nada aí joguei a loninha por cima, vamos deixar aí agora, em janeiro, se eu for começar a trabalhar mesmo aí lá com o SEAS patrão meu se eu for começar a trabalhar, eu já vi com um rapaz aqui tem um barracão aqui pra guardar a vovó, alugar o espaço dele e guardar debaixo do barracão vai ficar pelo menos um ano lá debaixo do barracão descansando mais um pouco, tirar ele desse sol quente beleza, pessoal, vai ser só pra mim pra dar uma satisfação pra vocês aí agradecer a todo mundo que ajudou infelizmente, né, apesar de ter conseguido arrumar, não conseguir pôr pra rodar por outras questões aí que eu não expliquei pra vocês, né com o documento, minha carteira, né e vou ter que gastar mais pra tentar trabalhar e gastar mais pra tentar trabalhar e dar errado aí vai ser só mais dívida que eu vou fazendo, né não basta o aperto que eu tô aqui mais ou mais é isso aí, beleza queria agradecer a todo mundo que ajudou aí todos os parceiros que colaboraram de qualquer forma uns com apoio moral, outros com dinheiro outros com peça, outros com madeira enfim, com tinta, enfim agradecer a todo mundo de coração, meu beleza? falou, rapaziadinha e aí e aí Obrigado.